Música O novo diretor de patrimônio da UFSC tomou posse na manhã desta segunda-feira. Leandro Altaniel é servidor técnico administrativo desde 2011 e trabalhou por pouco mais de um ano no Departamento de Gestão Patrimonial assim que foi efetivado. Durante a cerimônia de posse, a reitora destacou a importância do departamento para a universidade. É um setor muito importante para a UFSC, mas acima de tudo é um espaço importantíssimo para a sociedade brasileira, porque é nesse espaço, nesse setor, que você realiza todo o controle do que é comprado com dinheiro público. Todo o conjunto de ações que a gente vai tentar implementar daqui em diante vai funcionar muito em base da equipe. Então, acho que os dois pilares que são o meu foco de trabalho serão a gestão da informação e gestão de pessoas. Música